Pesquisadoras da Unesp em Araraquara se dedicam a missão de garantir uma maior representatividade das mulheres na ciência. Lideradas pela professora Vanderlaa Bolzani, elas desenvolvem pesquisas de ponta na área de química, um trabalho reconhecido dentro e fora do Brasil. Também na unidade, um evento anual discute a permanência delas na carreira científica, sem deixar os projetos pessoais de lado. Segunda-feira, 28 de janeiro, Unesp Notícias está no ar. Boa noite! Garantir o protagonismo das mulheres na ciência. Essa é a missão da professora Vanderlaa Bolzani e um time de pesquisadoras do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade e Produtos Naturais da Unesp em Araraquara. A partir das pesquisas de ponta que desenvolvem, elas lutam diariamente para ampliar a representatividade feminina no campo da química e mostrar que a ciência é sim coisa de mulher. Vamos rever essa reportagem. Nesta foto de 1927, a polonesa Marie Curie é a única mulher entre os 29 participantes de uma conferência de cientistas realizada na Bélgica. Ela foi a primeira mulher a ganhar prêmio Nobel e foram logo dois, um na física e outro na química. Marie descobriu os elementos químicos polônio e rádio e inaugurou uma área de conhecimento, a radioatividade. 91 anos depois, no último dia 3 de outubro, a engenheira química norte-americana Frances Arnold se tornou apenas a quinta mulher a ganhar o prêmio Nobel da química. Desde 1901, 177 pessoas conquistaram a honraria, ou seja, foram 172 homens. Os desafios das mulheres no universo da ciência são muitos, mas aqui no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade e Produtos Naturais, o Bionat, da Unesp em Araraquara, muitos obstáculos têm sido superados. Formado em sua maioria por pesquisadoras, da iniciação científica ao pós-doutorado, o instituto é coordenado pela professora Vanderlan Bolzani, que recebeu desde muito cedo o incentivo para estudar. Meu pai era um mecânico de motor diesel, que se estivesse hoje, na época de hoje, eu acho que ele seria um engenheiro mecânico, porque ele era brilhante, muito inteligente, mas ele era uma pessoa pouco instruída, porque naquela época as pessoas não estudavam muito se não fossem de famílias de coronéis. Eu tinha que ir para a Europa estudar, então ele estudou pouco, mas ele falava para a gente, e eu costumo lembrar das palavras dele, porque ele falava, vocês têm que ser letrados, porque vocês não são filhos de coronéis. E para se dar bem na vida, tem que ser letrado. Ele não falava estudado, falava letrado. A disparidade que se vê hoje na ciência é, para a pesquisadora, um retrato da cultura do país. Quando nós vamos no ensino fundamental do médio, praticamente meninos e meninas, as meninas sempre mais, porque existem mais meninas do que meninos, pelo dado demográfico, elas estão todas lá. Aí você vai no ensino médio, na graduação, mesmo nas áreas duras, tirando as engenharias, mas já está mudando, tem muita menina. Quando você chega no top da carreira, que é um A, são pouquíssimas. Você conta nos dedos dos pesquisadores um A na química. Então, quando você vai afunilando a carreira, mesmo que só exija ciência, mas começa a competição, aí os homens, talvez até por terem sido culturalmente mais induzidos a serem competitivos, eles vão, isso mais naturalmente do que as mulheres. Por isso, aqui no Instituto, Vanderlan é um espelho para as jovens pesquisadoras. Detém patentes de produtos naturais com potencial para fármacos e cosméticos. Já assumiu a presidência e hoje ocupa o cargo de vice na sociedade brasileira para o progresso da ciência. E, recentemente, foi condecorada com a Ordem Nacional do Mérito Científico e Tecnológico, sempre atuando pela inserção das mulheres no campo científico. Começa pelo material de partida, o objeto de trabalho, biodiversidade. Biodiversidade, a biodiversidade, as espécies de plantas, a natureza, feminina, não é ou natureza, ou biodiversidade. Então, nós já somos um ambiente propício. Depois, a ciência em si, eu acho que é um ambiente fascinante para as meninas fazerem ciência. Produtos naturais é uma área que, a minha área, eu sou meio suspeita de falar, que eu acho que sou fascinada, eu acho que é um ambiente muito agradável para as meninas desenvolverem ciência. E o nosso laboratório, por incrível que pareça, é um laboratório que tem muito mais meninas do que meninos. As pesquisas desenvolvidas no Instituto Bionat são fundamentais para a área da química. Esta mestranda, por exemplo, busca as substâncias encontradas num grupo de plantas para descobrir um fármaco contra o câncer de mama. Câncer é uma doença que mata muitas pessoas, inclusive devido à metástase. E, como eu já tenho casos na família, é algo que me instigou a estar pesquisando nessa área. Helena é orientanda da Vanderlan e segue a linha de pesquisa de produtos naturais. No doutorado, estuda o potencial de uma família de plantas para o combate do mosquito Aedes aegypti. A ideia é encontrar substâncias que tenham atividade para matar o mosquito Aedes aegypti, que é um problema de saúde pública no Brasil. Todo verão a gente vê diversos casos de dengue, zika, chikungunya. Então, ter uma abordagem natural para tratar esse problema, talvez matar o mosquito, seria muito interessante. Esta outra pesquisadora trabalha com fungos marinhos e reconhece que é a força do grupo que move todas elas em busca de mais espaço no universo das ciências. A professora Vanderlan, a professora Ângela, a Maísa, a professora Dulce já abriram várias portas. Então, eu não tive grandes dificuldades. E aqui, nós somos um grupo com diversas mulheres que fazem pesquisas nas mais variadas áreas. Então, nós tivemos grandes oportunidades devido à abertura que elas nos deram. Diante de tantas conquistas, Vanderlan não hesita em incentivar que outras mulheres se lancem às possibilidades ofertadas pela ciência. Quando eu cheguei em São Paulo, eu era nordestina e eu me sentia um pouco discriminada. E eu falei um dia, eu vou provar para vocês que eu vou ser melhor do que vocês. Lá no Instituto de Química da USP, eu falando isso para os meninos que tinham um professor do lado, que arregalou o olho e falou, mas por que você está falando isso? Porque, às vezes, eu acho que, porque eu sou nordestina, vocês acham que eu sou inferior. Além de você ter esse ambiente, você precisa ter um pouco de ousadia, porque eu conheço meninas e professoras brilhantes, sensacionais, mas que elas não tiveram a projeção que hoje a gente briga para colocar mais mulheres na Academia Brasileira de Ciências e na Academia de Ciências do Estado de São Paulo. E por quê? Porque eu consigo ver que nós temos muitas meninas talentosas, muitas mulheres cientistas que estão fora desse ambiente e elas deveriam estar. Então, precisamos de estar o tempo inteiro mostrando para elas, inclusive para os meninos também, que o mundo só será melhor e equilibrado quando homens e mulheres se derem as mãos e estiverem todos com o mesmo objetivo. Construir um mundo melhor. E o mundo melhor vai ser homens e mulheres juntos, instruídos, defendendo aquilo que eu acho que temos que ter, uma qualidade de vida melhor para a sociedade, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Uma condição melhor para nós humanos, para que nós possamos pensar nas futuras gerações. Ainda falando da carreira das cientistas, incentivar o ingresso e a permanência dessas mulheres na universidade, tem sido o tema de encontros realizados anualmente, também no campus da Unesp, em Araraquara. Vamos ver mais uma vez como foi a edição de 2018. Elas são professoras universitárias, desenvolvem pesquisas em diferentes áreas e hoje se reuniram para discutir o papel e a representação feminina no cenário da pesquisa brasileira. Esse é o Mulheres na Ciência. Organizado há cinco anos pelo Instituto de Química da Unesp, em Araraquara, o evento tem o objetivo de incentivar a presença e a permanência das mulheres na carreira científica. Neste ano, a maternidade e os impactos dela na vida profissional das pesquisadoras foi o assunto discutido no encontro. Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernanda criou em 2016 o projeto Parenting Science, ou Pais na Ciência. A ideia surgiu após o nascimento do primeiro filho e a opção dela em acompanhar de perto o primeiro ano de vida dele. Comecei a sentir essa divisão, que eu não estava acostumada a ter, minha vida sempre foi dedicada à ciência, ao laboratório. Então comecei a sentir essa divisão de tempo e, obviamente, isso teve um impacto muito grande. A gente não via ninguém conversando a respeito desse assunto, de como é lidar com a carreira científica depois que a gente se torna mãe. Então a gente resolveu criar o nosso grupo, inicialmente com um objetivo muito específico, que era criar um fundo de pesquisa específico para cientistas que são mães e pais. E, no fim, a gente acabou se tornando um projeto de pesquisa para tentar entender o impacto da maternidade, da paternidade na carreira científica dos nossos cientistas aqui no Brasil. Hoje o projeto é formado por seis mães e um pai, todos pesquisadores. Desde o ano passado, o grupo busca medir a influência da maternidade na carreira profissional. Para isso, usa questionários disponibilizados na internet. O levantamento continua sendo realizado, mas alguns resultados já foram apresentados no evento. E um deles chama a atenção. Para mais de 80% das mães que responderam as perguntas, a chegada de um filho tem um impacto negativo ou muito negativo para a carreira científica. Quando a gente analisa a carreira, a trajetória em termos de publicações dessas cientistas que se tornaram mãe, o nascimento do primeiro filho é um ponto de quebra. Então, geralmente, essas cientistas vêm em uma ascendência em número de publicações e com o nascimento do primeiro filho, o número cai drasticamente. O problema é que esse impacto, que dura um número considerável de anos, vai levar a uma diminuição também no número de financiamentos que as cientistas conseguem ganhar. Aí, então, a gente entra num círculo vicioso de eu produzo menos, eu ganho menos dinheiro, com isso eu vou produzir menos. Dulce conhece bem essa experiência de dividir o tempo entre a família e as pesquisas. Por isso, apoia a discussão proposta pelo evento. Passei por isso duas vezes, uma no mestrado, uma no doutorado, e exigiu de mim um planejamento muito detalhado para que eu não perdesse muito na competitividade. Um pouquinho acaba perdendo, sim. E, assim, só não foi maior a perda porque o planejamento foi bem minucioso. O Mulheres na Ciência surgiu justamente para mostrar alunas de ensino médio, graduação e pós, exemplos como esses. pesquisadoras que conseguem se destacar profissionalmente sem deixar a vida pessoal de lado. A diferença, então, entre meninos e meninas não é tão grande no ingresso da carreira, mas na permanência. Então, ao longo dos avanços da carreira, a gente percebe que vai diminuindo e muito. E são poucas as que, de fato, atingem os estágios mais altos da carreira como cientista. Eu percebi, pelo menos na minha experiência pessoal, que no segundo filho eu já tinha aprendido a conciliar, fazer o malabarismo das coisas, e o impacto já foi bem menor do segundo filho. Então, é possível, e a nossa mensagem, principalmente, nessa edição é essa, de que a maternidade não deve ser um empecilho para seguir a carreira científica. É o que pensa hoje a Fabiola, professora há cinco anos do Departamento de Química Analítica da Unesp. Eu era uma pessoa que praticamente não tinha a intenção de ter filhos, por conta que eu achava que isso ia ser um grande empecilho, talvez, na minha vida, porque eu gosto muito do que eu faço, e achava que isso, mas eu percebi que dá para conciliar e dá para ter uma vida, assim, normal, né, entre aspas, sendo professora, pesquisadora e mãe, né. Esse evento mudou o meu pensamento. Situação parecida com a da Mônica, que veio de Sergipe para fazer doutorado. Há três anos, acompanhando as rodas de conversa do evento, percebeu que, para realizar um sonho, não é preciso anular o outro. Está sendo bem interessante ver a abordagem das professoras que estão palestrando e perceber que, sim, é possível conciliar a pesquisa com a maternidade. Chegou a hora de saber como fica o tempo para esta semana. As informações no Boletim do IPMET. A previsão para o tempo para a bálgula região esta semana é com manhãs, com poucas nuvens, manhãs ensolaradas e já começando a aquecer. E durante a tarde, com o aquecimento, pode ocorrer chuvas isoladas. Nesta semana, especialmente, nós temos uma massa de ar um pouco mais seca, então não deve haver muita nebulosidade e, em compensação, não tem grande quantidade de chuvas isoladas, embora haja previsão, mas um pouco menos do que a gente vinha tendo nos dias anteriores. Para a semana, as temperaturas mínimas ficam em torno de 21, 22 graus e a temperatura máxima em torno de 33, 34 graus, aumentando gradativamente no decorrer da semana. Antes de a gente encerrar, uma última informação. O programa de pós-graduação em odontologia da Unesp, em Era da Quara, está com processo seletivo aberto para duas bolsas de pós-doutorado. Podem se inscrever pesquisadores com título de doutor ou recém-doutores com a ata de defesa da tese. As inscrições devem ser feitas até 8 de março, data limite também para o envio de toda a documentação exigida. A seleção vai ser feita em etapas. Apresentação do projeto de pesquisa, arguição do currículo e do projeto e também avaliação do currículo. O início da vigência das bolsas será em abril e o recebimento da primeira mensalidade será em maio. O bolsista deverá apresentar um relatório anual das atividades realizadas e o benefício pode ser renovado por até 3 anos com a solicitação do bolsista e do professor-supervisor. Mais informações na aba pós-graduação da página da Unesp em Araraquara. O Nesp Notícias está chegando ao fim aqui na TV, mas você pode acompanhar as nossas reportagens e entrevistas no site e também na nossa página no Facebook. Uma boa noite para você e eu te vejo amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!